Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um arroz soltinho que você vai adorar. Eu vou colocar o dente de alho na minha panelinha, ó, e aqui eu vou acrescentar duas colheres de óleo de milho. Só que é que eu uso aqui em casa, né? Você pode usar o óleo que você tem aí na sua casa. Agora, ó, são duas colheres do óleo. Ó, pessoal, essa xícara de arroz eu já uso ela para medir a água. Então, se eu faço uma xícara de arroz, eu vou colocar duas xícaras de água, tá bom? Bora lá fazer o nosso arroz. Agora nós vamos deixar dar uma douradinha aqui no alho, para a gente acrescentar o arroz. Meu alho já está douradinho. Vamos acrescentar agora, ó, o nosso arroz que já está lavado. Eu já lavei. Aí nós vamos dar uma refogadinha nele, ó. Aí a gente vai dar uma fritadinha nele. E daí ele fica mais soltinho ainda. Pessoal, olha, meu arroz já está bem fritinho, ó. Agora eu vou acrescentar as duas xícaras de água, ó. Uma, duas xícaras de água. E vou colocar uma pitada, não é uma pitada, uma colherzinha pequena de sal. Eu não vou falar a quantidade do sal, porque tem gente que não pode comer sal, né? Então, eu ponho assim, mais ou menos, para mim, né? Então, ó, o sal. Tem gente que não pode comer comida muito salgada. E aí eu já volto com o meu arroz prontinho, tá bom, pessoal? Pessoal, pessoal, o meu arroz já está pronto. Olha para isso aqui, ó. Soltinho, maravilhoso. E essa panela, ela deixa quentinho por mais tempo. Olha que delícia. Vamos pôr uma colherzinha de arroz aqui para a gente provar. Soltinho, saboroso. Se você gostou dessa receita de hoje, dá um joinha, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos. Faça esse arroz e coloca nos comentários se você gostou da receita de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.